Deus lhe viu dentro desse deserto. Há momentos que nós estamos fugindo de uma situação e acabamos caindo em outra pior. Não é verdade? Quantas vezes a gente, pra tentar sanar o mal, causamos outro maior. Porém, Deus manda dizer assim pra você, que Ele não te esqueceu e também não te abandonou. Ao contrário, dentro desta situação, Deus já te viu. E daqui a pouquinho, prepara aí o teu coração, porque a mão do Senhor irá te direcionar. E não vai te deixar. Aí onde você está, sabe por quê? Porque Ele tem promessas pra cumprir na tua vida. Deus manda dizer pra você que no meio do deserto que você está atravessando, há direcionamento de Deus pra tua vida, pra você não desistir, pra você não parar. E a providência que você precisa vai chegar. Você crê nessa palavra? Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Observe só uma coisa. A Bíblia vai dizer que um certo dia uma mulher chamada Há, sendo esta serva de Sara. A Bíblia nos fala que ela estava grávida. E dentro daquela casa, ela sofria humilhações. E a Bíblia vai nos dizer que um certo dia, não suportando mais, ela foge daquele lugar. Mas a escolha que ela fez pra sua fuga foi o deserto. Uma mulher sozinha, grávida e sem providência ou provisão alguma, agora estava dentro do deserto. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Se dentro da casa de Sara estava ruim, no deserto estava pior. Você está entendendo? Dentro da casa de Sara havia palavras que machucavam, sim. Mas no deserto havia uma pressão, sabe, do calor, da circunstância. Havia uma pressão do deserto que matava, literalmente. Se dentro da casa de Sara havia coisas que ela não gostava, dentro do deserto haviam coisas que matavam, queridos. Além de animais peçonhentos, toda a estrutura do deserto não era favorável pra uma mulher grávida naquele lugar. Você está entendendo? Qualquer tipo de vida já teria uma dificuldade enorme de sobreviver ao deserto. Imagina uma mulher gerando uma vida onde ela precisaria de toda a condição para conseguir dar continuidade à sua gestação. Com certeza lá, ela pereceria. Ou seja, tentando fugir de algo que já era ruim, ela caiu em algo pior. E nesse momento, talvez alguém diga, então agora não tem mais jeito pra ela. Agora ela vai morrer ali. Agora ela vai cair. Agora ela não vai mais levantar. Agora o que ela estava gerando também vai ser um fracasso total. Vai ser destruído naquele lugar. Ah, mas eu lhe digo uma coisa. Quando aquela mulher entra naquele deserto, ei, Deus a viu entrar. Deus viu quando você entrou nessa situação. Talvez você está até dizendo, Natália, parece que você está falando da minha vida. Algo estava pior. Tomei uma decisão que piorou tudo. Pensando que ia melhorar, as coisas só complicaram ainda mais. E agora não sei mais eu o que fazer. Deixa eu te contar aqui uma coisa. A palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo de Deus vai até onde aquela mulher estava. E diz pra ela, ei, saia desse deserto, porque você não vai morrer na humilhação. Tenho promessa com o fruto do teu ventre. É, e vou fazer dele uma grande nação. Deus manda dizer assim pra você. Ele te viu quando você entrou no deserto e pelo caminho certo ele vai te direcionar. Deus manda dizer, nem perece você, nem perece o que é teu neste lugar. Estou eu contigo pra mudar o teu percurso e te colocar no lugar onde eu tudo irei providenciar. Inclusive a grande reviravolta que eu tenho pra você neste lugar. Declara aí. Eu recebo essa reviravolta. Eu recebo essa reviravolta. Eu recebo essa reviravolta. Deixa eu te contar aqui uma coisa. A Bíblia vai dizer que o anjo falou para ela. Ei, o deserto não é o teu lugar. Tem coisas, queridos. Deixa eu te contar aqui uma coisa que vem verdadeiramente pra nos matar. Mas a mão de Deus nos conduz pelo caminho certo. Nos colocando no lugar onde nós devemos estar. Deus direcionou o caminho pra aquela mulher. Deus falou o que ela deveria fazer pra sobreviver com o seu filho. Porque morrer naquele deserto não valeria a pena. Porque Deus tinha grande promessa. Promessa de tornar o seu filho uma nação forte. Você tá entendendo? Deus manda dizer assim pro teu coração. Ei, tenho promessa contigo e com a tua casa. Esse deserto não vai te matar. Estou eu te guiando pelo caminho que eu quero. Onde eu muito, mas muito, vou te abençoar. Deus manda dizer pra você nesta hora. Você que tá passando por humilhação. Declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Talvez você tá passando por humilhações terríveis. Talvez você tá vivendo uma pressão tremenda. Deus manda dizer. Calma. Não tome nenhuma decisão precipitada. Para não cair em algo pior. Porque esse tempo de humilhação vai passar. Você não vai ficar aí por muito tempo. Deus tem algo que é seu. Deus tem algo pra na palma da mão te colocar. Você tá entendendo? Deus vai colocar nas tuas mãos neste lugar. Você vai tomar posse de uma grande promessa. Até lá suporta. Aquieta o teu coração e descansa. Porque daqui a pouquinho você aí não estará mais. Deus fala pra você nesta hora. Ei. Eu tenho te visto e tenho promessas pra cumprir contigo e com o que é teu. Quem está te vendo na pior situação ainda vai ter que te contemplar por cima. Vivendo o melhor tempo e a melhor fase que Deus te deu. Assim como aquela mulher. Nem morreu no deserto. E nem ficou pra sempre na casa de Sara sendo humilhada. Mas recebeu aquilo que era promessa de Deus. Deus manda dizer que assim será contigo. Estou eu te direcionando. Estou eu te conduzindo. Suporta só por mais um tempinho. Porque daqui a pouquinho uma grande promessa a Deus estará cumprindo. E esta promessa não é só pra você. Mas é pra você e a tua casa. Deus manda dizer que um tempo de humilhação vai passar. E uma grande promessa na tua vida e na vida dos teus também se cumprirá. Aquieta o teu coração que Deus é contigo e não vai te abandonar. Deus é contigo e não vai te deixar. Deus é contigo e não vai te esquecer neste lugar. Daqui a pouquinho você vai comemorar. Porque Deus está mudando por completo o teu cenário. Te tirando de uma grande humilhação. E cumprindo uma promessa antiga pra te abençoar. Você crê, toma a posse e recebe? Entende que foi Deus quem te trouxe até aqui pra falar ao teu coração? Então em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca aí o teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Antes, deixa a curtida e compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus? E você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigado pelo teu mover. Obrigado pelo teu agir. Obrigado pelo teu cuidado. Paisinho, quero profetizar e declarar sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este lá. Nenhum mal, meu Deus, vai prevalecer. Senhor, dentro de uma situação humilhante e vergonhosa, ela não vai ficar. Porque o Senhor é Deus que muda o cenário. A gente suporta por um pouco de tempo, porque o cenário vai se transformar. Não tomemos decisões precipitadas pra não piorar. Obrigada, Jesus, por aquietar o nosso coração e dizer que uma promessa antiga em breve se cumprirá. E que por ela devemos esperar. declara e profetiza essa grande vitória, este grande cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Você, creta uma aposta, recebe, confirma aí com teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.